Fala galera, amor ou dinheiro na área e bora falar um pouquinho sobre a carteira pública, tá? Que recebeu aqui alguns novos aportes e é disso que vamos falar hoje, tá? Então olha, se você não quer perder esse conteúdo aqui da carteira pública aqui em breve, provavelmente, se não totalmente ali, os detalhes mais importantes vou deixar só para membros, tá bom? Vire membro aqui do canal e o cupom na tela ISOMOS25 pra você aprender a gerir uma carteira de uma maneira bem conservadora, mas também, se você quiser, né, coisas que eu não mostro aqui no YouTube, de uma maneira mais agressiva, o curso aqui na descrição, o cupom vai até dia 31 de maio, deixa aquele like, se inscreve e compartilha, depois a vinheta e a gente começa. Fala galera, final de mês, dia de aporte novo aqui na nossa carteira pública, recebemos aqui, tô deixando de 3 em 3 mil, pra ficar um pouquinho mais uniforme, tá bom? Olha lá, então mais um aporte de 3 mil aqui na carteira pública, totalizando 42.180 mil reais aqui de aporte na carteira pública, tá ficando longo, né? Olha lá como é que tá ficando gigante a nossa carteira. E aí, o que aconteceu? O que que eu peguei? Afinal, o disponível já tá zerado, tá bom? Olha lá o que eu peguei, peguei e trabalhei em posição em Gafisa e também em Show 3. Lembra o que eu falei esses dias? Falei que não voltaria para Show 3? Pois é, bati o olho lá hoje, como eu sempre falo, análise gráfica, análise de mercado, é a cada segundo. E aí eu vi uma comprinha, achei interessante para longo prazo aí e entrei, tá bom? E eu vou explicar o porquê agora, tá? Então, olha, não esquece o like, hein, galera? O like é muito importante. Vamos começar pela Show 3 e no gráfico nos 15 minutos, é claro que eu preferia ter recebido esse aporte aqui para pegar Show 3 lá no 463, já estaria lucrando horrores, tá? Mas o dinheiro veio hoje e aí a gente trabalha com o que tem, tá? E por que eu entrei nesse ativo novamente? Então, você tem uma LTA nova aqui, tá? Muito simples aqui no gráfico de 60 minutos, dá para perceber, né, galera? Nós temos aqui uma óbvia tendência que eu não acho que ela vai virar agora, com a normalização chegando aí, vacinação em massa. Então, ó, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo e pode ser que ele dê mais um spike de alta. Por quê? Porque ele bateu no 463, uma região de suporte muito importante no ativo que eu marquei aqui nos últimos dias e bateu forte lá, formando uma LTA desde março, já volta a querer subir. Bateu aonde? Bateu no 507 e agora está tentando romper essa região. Nesse rompimento aqui a gente pode, sim, imaginar o ativo buscando ali a região do 608 ou até o 674, que seria um próximo topo, um rompimento de topo. Então, eu entrei exatamente a R$5,00 aqui no ativo e mirando o 674, nós temos ali 34,53% de ganho ou o 608 com 21, ainda mais de 20% de ganho, fica bem legal. No gráfico diário, ele mostrou aqui uma força compradora absurda, mas a gente fica mais tranquilo se romper aqui o 507, tá? Fechar acima dele hoje ou até dar um spikezinho de alto que não está parecendo que fará isso hoje em Show 3. E aí, claro, matemática de candles, 1, 2, 3, 4, 5 candles negativos, 1 positivo, e agora pode ser que ele faça mais 2 aqui, ou até 5 ou 8 candles positivos no gráfico diário. Pode ser, tá? O nome do vídeo. Tá? Então, nossa querida Show 3 mostrou força compradora depois de uma fortíssima correção. Teve gente que não saiu no 607, foi o ponto-alvo ali para sair. Eu mesmo saí agora que o ativo deu uma bela corrigida. Pegamos aqui a R$5,00 e hoje eu fui um pouquinho mais paciente, hoje eu posicionei a ordem lá e já deixei esperando. Estava no 5,08 e o ativo sofreu um revés aí e voltou lá para os R$5,00 e me executou. E agora já está nessa briga danada aí no vai e vem. Nos 5 minutos nós temos um pouquinho mais de contexto. Já bateu 5,05 de novo, já bateu 5,06. Agora lá no vai e vem danado, mas a gente está tranquilo agora posicionado em Show 3, mirando mais uma alta do ativo, que está numa bela tendência de alta. E sinceramente, eu acho que dessa vez ele busca o 67,4. Se cair mais um pouquinho, se vier um revés aí para Show 3, nós iremos trabalhar a posição com o próximo aporte. Aqui na carteira pública nós ainda estamos trabalhando o capital mensalmente, mas em breve aí, de repente, quando nossa carteira pública der ali uma nova alta, e nossos ativos mais pendurados aí, como o VVAR13, IRB, uma Oi também, de repente eles voltam a subir um pouquinho, a gente consegue colocar mais grana no bolso, aumenta aqui a parte disponível, uma parte de capital disponível, e a gente começa a fazer giros talvez semanais aí, justamente girando um pouquinho mais a carteira, e aí sim, só para membros do canal. Então, vire membro do canal, tá bom? Está aqui no botãozinho aqui embaixo do vídeo, seja membro. E aí, é claro, nós temos a entrada em Gafisa. Peguei mais uma entrada em Gafisa, ainda que eu estava falando sobre trabalhar posição em Gafisa? Pois é, aqui a gente fala e a gente faz. E olha lá que bonitinho, peguei a R$4,20 mais 357 ações, juntando aqui com o R$388. Peguei basicamente R$1.500, tentei dividir os R$3.000 certinho, e agora nós temos um trabalho de posição em Gafisa que trouxe meu PM de R$4,63 para R$4,42. Estou 5,51% negativo, e agora trabalhamos posição no ativo que eu confio bastante, ele é famoso por dar spikes de alta, e agora já não estou mais lá no R$4,63, agora estou no R$4,42. De repente, ele volta lá para o R$4,67, já terei 5% de ganho, quase 6% no capital total, e se buscar o R$4,88, terei 10% em cima de um capital que está em volta de R$3,295, ou seja, dá mais de R$300 de ganho. Legal, legal para uma Gafisa que bateu no R$4,08 no dia de ontem, basicamente, a mínima foi R$4,10, e já mostra um pouco de reação hoje. Não é uma reação que eu já imagino que vai decolar, mas eu resolvi trabalhar a posição para não perder o bonde. Ah, Peter, por que você esperou o R$4,08? Porque quem muito espera acaba ficando de fora, o ativo quando eu fui entrar, acho que estava lá no R$4,23 ou R$4,22, me posicionei a R$4,20, me executou, estou feliz com esse preço, e agora é esperar no gráfico de 60 minutos. Ele está mostrando uma reação, o dia de hoje está bom, o nosso mini índice está dando umas decoladas interessantes, já chegou a bater, acho que quase R$125,000, bateu R$124,930, agora está dando um recuo, nosso mini dólar também, olha lá, já começou caindo, agora está dando um recuo para cima, uma correção, então atenção nisso, o mercadinho acaba respondendo para isso, e Gafisa está se segurando muito bem, 1,45%. E aí, pintou um assunto lá no Telegram, que era, vou até usar o Show 3 aqui para exemplificar isso, tá? Ah, Peter, eu realizei o ativo, e o ativo continuou decolando, como eu evito isso, como eu trabalho isso, é simples, tá galera? E a gente pode usar aqui o exemplo de Show 3, imagina que você comprou o Show 3 lá nos R$3,50, aí você veio aqui e realizou ela nos R$5,07 quando bateu, 43% de lucro, aí ela pegou e decolou para o R$6,08 e você perdeu ali esse possível 72%, qual que é a dica que eu dou, né? Falei lá, e é muito simples, você tem que criar a maturidade de entender que você não vai pegar tudo no mercado, não tem como, você não é um deus do mercado, você não é um prodício, você é uma pessoa normal, tá bom? Então assim, realizou o ativo ali embaixo, continua olhando, com maturidade, maturidade para quê? Para entender que você não é o rei do mercado e que pode continuar subindo, então a partir do momento que você tem essa maturidade, voltou a cair, você enxerga uma nova oportunidade, você compra, e aí se cair mais você trabalha a posição, não exatamente nesse ponto, né? Lógico, você vai criar uma estratégia na sua cabeça, tá bom? E aí, de repente você vendeu certinho no R$6,07 igual eu fiz, tá bom? Não foi magia, foi análise gráfica e também não acerto todas, tá? Não acho que eu acerto tudo, não tem como, e aí agora que ele caiu, eu poderia ter pego ali no R$4,67, eu até tinha capital reserva, sempre tenho, né? Mas esperei o aporte novo chegar aqui da carteira pública e peguei um pouquinho mais alto, já está à beira de me negativar, está ali no R$0,00, mas tem que ter essa maturidade, são duas opções, ou você cria maturidade para olhar o ativo subindo e esperar uma nova correção, ou se você não tiver essa maturidade, realiza e tira o ativo da sua tela, vai olhar outra coisa e nunca mais olha ele, depois de um, dois, três meses, se você quiser, você volta lá e dá uma olhada no que aconteceu, mas tem que ter maturidade de entender que você não terá ganho sempre, que você não tem como acertar tudo, né? Você não domina tanto assim o mercado, o mercado que te domina, a gente vai aí esquivando e ganhando dinheiro com ele, tá bom? Bom, então trabalhamos posição em Gafisa, entramos em Show 3 novamente, deixa rolar a nossa carteira pública ganhando tração e volume aí, lembra, a gente começou com bem pouquinho, já estamos com R$42.000, o valor real, óbvio, desvalorizado, está com R$37.689 mil, mas daqui a pouco essa carteira positiva a longo prazo aí, e aí a gente fica positivo aí total, lembrando que ela ainda está positiva, o valor de aportes aqui que não está atualizado, na verdade, preciso até adicionar aqui mais R$3.000, é R$36.197, nós estamos com R$37.689, tá ok, tá bom? Nós temos um percentual de lucros realizados de 16,39%, tá bom? Nem sei se eu contei Show 3 aqui, acho que eu contei, né? Contei, muito bem. E aí, agora é foco no longo prazo, eu ia trabalhar a posição incógnita, mas eu achei Gafisa mais interessante para curto prazo, curto, médio prazo, acho que Cogna é mais longo prazo, ainda pretendo trabalhar a posição se ela mantiver esse volume dela, esse valor dela, até mês que vem, tá bom? Ou numa possível realização de algum outro ativo aqui, a gente trabalha essa posição também, beleza? Deixa aquele like, se inscreve e compartilha, então falamos dos novos aportes e novas posições aqui da carteira, tá bom? Gafisa e Show 3, voltando Show 3, trabalhando Gafisa, também voltando, né? Deixa aquele like, se inscreve e compartilha, espero que tenha gostado, compartilha com todo mundo, vira membro do canal, cupom na tela por curso, vem aprender, vamos estudar junto, tamo junto.